Oi gente, hoje eu vou gravar um vídeo bem especial para vocês que é com a linha de tomate no meu tomateiro Então eu espero que vocês gostem de tomate orgânico, aquele tomatinho cereja Eu já mostrei a minha horta em um vídeo anterior Então logo a frente eu vou deixar o card do vídeo para vocês Vou deixar na descrição também mostrando a horta certinho Espero que vocês gostem e já vou aproveitar nesse vídeo de colheita Já vou dar uma dica de uma misturinha para você fazer para eliminar a praga e inseto da sua horta, do seu tomateiro Tanto do tomateiro quanto de outros pés também, de hortaliças e de planta Então espero que vocês gostem, se gostarem já deixe o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos Faça o seu pedido de vídeo nos comentários desse vídeo que eu vou estar trazendo para vocês E lembrando que tem vídeo novo todos os dias, às 8 horas da noite Então já fique ligadinho, ative o sininho aí E é isso aí, se bora para o vídeo, roda a vinheta Então pessoal, aqui antes de eu colher os tomates aí Eu vou mostrar para vocês a mistura que eu vou fazer para mim estar batendo nele Depois que eu colher aí Vou precisar aqui de um borrifador Já separei aqui o meu borrifador 200 ml de água Água a temperatura ambiente Uma colher de chá de detergente Pode ser o detergente que você tiver em casa aí Da sua preferência, até o caseiro também E uma colher de chá de vinagre e de álcool aí A colher que eu vou estar utilizando para medir Essa colher aqui, ela é pequena Eu já vou medir direto aqui no meu borrifador Vou colocar primeiro a água aqui Agora eu vou colocar o detergente Não precisa ser aquela colher derramando aí E a colher de vinagre E a colher de vinagre de álcool Pode ser vinagre de maçã ou vinagre que você tiver Em casa Que aqui vai estar ajudando a matar Aqueles insetinhos que aparecem aí Você pode bater tanto no pé de tomate Como em qualquer outro pé que você tiver em casa Que estiver dando aquela praga branca Ou tiver aparecendo inseto Mosca, formiga Você pode bater que vai dar certo aí Você sacode um pouquinho aqui E a mistura está pronta aí Ó, aqui vou estar mostrando para vocês aí pessoal Os tomates, ó Ele está bem cheio de tomate aí Eu já gravei um vídeo mostrando toda a horta aí para vocês Vou deixar ele passando nesse card em cima Ó, e aqui eu vou estar colhendo os meus tomates, ó Meu pé de tomate Eu mostrei ele bem detalhado lá no vídeo da horta Então vocês assistam ele aí Ó, e aqui eu vou começar a colher os meus tomates Ele é aquele tomatinho cereja Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui Ele já está no ponto de ser colhido aí E tem bastante tomate aqui, ó Ó, esses aqui eles estão Eles não estão Não está tão maduro aí Mas eu já vou tirar eles Ó, ele já está meio de vez aqui, ó Não está tão maduro quanto os outros que eu mostrei ali Olha o outro aqui, ó Lembrando que como ele é orgânico Sempre vai ter alguns Ó, que tem alguma lagartinha, alguma coisa aí Porque eles não batem veneno neles, né? Olha que lindo aí Sem veneno nenhum, ó Terá esses aqui de cima Esses aqui tem três, mas só tem dois que está bom Para colher, ó Deixa eu colocar no meu vaso ali Ó Mostrar para vocês aí Eu estou colocando aqui no meu vaso Eu já tirei Todos esses aqui, ó Tirar esse outro aqui Ó, e vai ficando um verde aí, ó Acho que dá para vocês verem Tem esse aqui que ele está meio de vez também, ó Já vou tirar ele E olha aqui, ó, pessoal Colhi 12 tomates aí Ó, ficou mais verde No pé E o pé também está cheio de flor Ó Aí são novos tomates Agora eu vou estar batendo a minha mistura aí Que ele não está com muito Não tem muito Muita praga, muito inseto Mas já para prevenir Eu já vou bater tanto nele Quanto nos outros pés que eu tenho aqui da horta Ó Do quiabo e das outras coisas aí Aí vocês dão uma olhada Lá no vídeo da horta Agora eu vou bater aqui A misturinha aí Ó, agora é só aplicar aí Com o seu borrifador Nas folhas Você vai colocar na parte das folhas Aí você não bate no tronco Ó, pode bater diretamente Nas folhas Que é onde cria Aqueles insetinhos aí Ó, essas folhas aqui Elas estão Meio amareladas aí, ó Não está muito bonita Justamente porque tem algum Inseto Aí eu vou estar batendo Nele todo logo Ó, já bati nele todo aí pessoal Agora é só Deixar agir um tempinho E aí você borrifa a água Só a água pura mesmo Só para estar lavando As folhas aí E aí logo menos Eu estarei trazendo mais vídeo Aqui da horta Aí para vocês Se vocês gostaram Dessa colheita aí Deixe seu gostei Se inscreva aí no canal Compartilhe com os amigos Lembrando que Essa misturinha aqui Ela serve Para bater em outros pés também Que tiver algum inseto aí Então é isso aí Até o próximo vídeo Bye, bye Tchau Tchau Tchau